Orgânica I, o artigo 140A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação dos projetos de lei complementar, nº S02E3, 2019, ambos de autoria do vereador Marcelo do Prado, que dispõe sobre a alteração da lei municipal nº 2.479, de 10 de fevereiro de 1989, que institui o imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis e de direitos reais sobre eles e das outras providências. Os dois projetos com a mesma emenda. Na presente audiência serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema dos projetos. Serão franqueada a palavra ao autor do projeto, os senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão de recepção da Câmara. Neste momento, passo a palavra ao autor dos projetos, vereador Marcelo do Prado, para explanar sobre os projetos de lei complementar 2 e 3 de 2019, que dispõe sobre a alteração da lei municipal nº 2.479, de 10 de fevereiro de 1989, que institui o imposto sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis e de direitos reais sobre eles e das outras providências. Fica franqueada a palavra ao vereador Marcelo do Prado, autor da propositura. Fica franqueada a palavra Sra. Presidente, novos vereadores, população presente, funcionários, uma boa tarde. Venho aqui novamente para estar falando a respeito do projeto de lei complementar de minha autoria, que faz alteração à lei municipal nº 2.479, de 89, e onde, basicamente, se modifica o artigo 11 da referida norma. E o artigo 11, nessa modificação, nós estamos acrescentando a possibilidade do parcelamento do imposto de intervivos, denominado ITBI, e que esse parcelamento possa ocorrer em até três vezes iguais, sendo que, com o pagamento da primeira parcela, o contribuinte já estaria apto a fazer a lavratura da escritura pública. Então, basicamente, a modificação é apenas um artigo só. Ele se resume a dar a possibilidade do parcelamento do imposto, que hoje é um imposto municipal, e hoje ele tem que ser recolhido integralmente, para que a pessoa possa fazer, realizar a lavratura da sua escritura, no caso de compra e venda, ou permuta. Então, basicamente, está se concedendo essa possibilidade de parcelamento desse valor. Não existe isenção no presente projeto, simplesmente uma facilidade no pagamento. Coloca também que o imposto, recolhido o imposto, e os atos contratuais não sendo realizados, perde-se o valor daquela arrecadação. Então, a pessoa também tem 90 dias, uma vez feito o parcelamento, ela tem que fazer o registro, a escritura pública. Mas, senhora presidente, basicamente, como é apenas uma modificação de um artigo apenas, e como já estamos na segunda audiência, eu me limito a fazer essas breves declarações, a breve explanação sobre o projeto, e fico aberta para qualquer questionamento dos presentes. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores, pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde, vereador Marcelo. Eu gostaria só de parabenizá-lo, porque, no momento em que o país vive, que essa pava não é diferente, e isso vai facilitar muito a vida das pessoas, que, muitas vezes, não estão vendendo o suficiente para que possam pagar em uma vez uma parcela única. Então, eu gostaria de parabenizar, porque isso vai contribuir muito para essa população. Obrigado, vereador. Reiterando a fala da senhora, até contribuindo, o objetivo é só facilitar para a população, e, de alguma forma, também incentivar as compras e vendas, que hoje se fala muito em contrato de gaveta, porque, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro, não tem aquele recurso para oficializar aquela compra e venda, por conta, principalmente, do ITBI, que é um percentual alto no valor venal do imóvel. Hoje, nós estamos, se não me falha a memória, 3% do valor do ITBI, já que o secretário pode me ajudar a isso, 3% em cima do valor. Então, às vezes, a pessoa não tem, às vezes, uma permuta, sem valor, sem nenhuma volta onerosa, ou seja, dois imóveis sendo permutados, a pessoa não tem dinheiro para oficializar aquela permuta. E, no caso de permuta, até é um pouquinho mais difícil, porque o ITBI dos dois imóveis, então, é duplamente tributado. Então, basicamente, eu agradeço a palavra de V. Exª, e apenas acrescentando que esse projeto não causa ônus, ele apenas não cria despesa, ele não dá isenção, ele apenas facilita o pagamento. Vereador Marcelo, eu gostaria, já que a secretária de Finanças está presente, que ficasse bem claro sobre a sua fala, que acabou de falar aí, que não dá isenção e não traz nenhum desconto, então, não vai trazer nenhum ônus para o Poder Executivo. Então, que eles tenham essa visão, ou a Secretaria de Justiça, principalmente, para que não venha vetar esse projeto, porque, caso haja o veto, infelizmente, nós teremos que derrubá-lo. Continua à disposição, Sra. Presidente. Operadora Reinaldo fez uso da palavra. Deveremos aguardar aí uns 30 minutos, posso passar já para o segundo projeto? Pode sim, vereador. Ninguém mais tiver questionamento sobre esse? Uma questão de brevidade, já vamos. O segundo projeto também é uma modificação na Lei nº 2.479, de 89, só que agora ele trata de adicionar um inciso ao artigo 4º da referida lei. E eu vou ler aqui esse inciso, que é o inciso 10. Eu vou ler ele aqui na íntegra, ele é curto e dá para ser exposto. Inciso 10. Quando o adquirente for aposentado ou pensionista, na aquisição de imóvel com área igual ou inferior a 250 metros quadrados, com a finalidade estritamente residencial, desde que o mesmo não possua outro imóvel e que perceba até três salários mínimos nacional. O caput do artigo 4º, para ficar coerente e de fácil entendimento, mas ele trata de isenção de TBI. Agora, se nós estaremos falando de isenção. O artigo 4º, ele elenca uma série de não incidência de TBI. E a nossa proposta é estar adicionando esse inciso 10, onde ele concede aos aposentados e pensionistas o direito, desde que não basta ser apenas aposentado e pensionista, ele precisa também ter alguns requisitos, e são eles, vou discriminar um por um. ter área igual ou inferior a 250 metros quadrados, ou seja, o imóvel que se busca isenção, ele não pode ser superior a 250 metros quadrados, com a finalidade estritamente residencial. Então, não basta, não pode ser um imóvel que tenha fidelidade de comércio, ou outra finalidade. Que esse aposentado ou pensionista tenha apenas este imóvel, ou seja, seja o único imóvel de sua propriedade. E que ele perceba até três salários mínimos como renda. E aí aqui a renda é a renda do aposentado. Conversando com a secretária, acho que sobre essa matéria, ficou até um questionamento sobre a renda do aposentado ou a renda per capita, a renda da família, a renda familiar, e aí envolvendo outros atores ali que compõem a família. E isso, eu confesso que eu ainda estou aberto à discussão sobre essa matéria, mas, a princípio, no projeto, ela consta como a renda do aposentado. E, como a gente, reitero, como nós já estamos na segunda audiência sobre esse projeto, eu me limito a expor essas informações, como já expus na primeira, e fico à disposição dos senhores para qualquer questionamento. Fica franqueada a palavra aos nobres vereadores, pelo prazo de cinco minutos. Vereador Marcelo, eu gostaria de estar dando a minha opinião. Claro. Todo benefício social é renda per capita. Então, se houvesse a possibilidade de V. Exª estar colocando, fazendo uma emenda, porque vai que o aposentado ganhe um salário mínimo, mas tem um filho que é engenheiro, tem uma filha que ganha bem. Então, a renda per capita é muito importante. Se, no caso, a renda per capita hoje é seis salários mínimos, oito salários mínimos, e essa pessoa, esse filho, essa filha, venha a se casar, venha a mudar, aí, sim, a pessoa vai requerer o benefício, porque ela antes tinha uma renda per capita de oito salários. Hoje, ela só conta com o seu salário. Então, todo benefício social é mediante a renda per capita. Perfeito, Fernanda. Perfeito. Isso a gente já vinha discutindo, até foi uma fala da secretária de Finanças. E, como a gente já tinha feito o projeto, então, falei, até conversei com ela que nós estaríamos em audiência, eu estaria expondo isso. Concordo também, tenho uma visão muito semelhante de V. Exª. e pretendo fazer essa emenda, sim. E pode constar em ato, até que já foi discutido, para facilitar o trâmite. A gente não é à disposição. Não havendo ninguém inscrito, público, vamos aguardar o prazo de 30 minutos, faltando aproximadamente... Quantos, Denise? Seis minutos, não é? Eu agradeço e fico à disposição. Qualquer questionamento, eu volto a essa tribuna. Amém. Exª. Amém. 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 E aí 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 E aí